Será que o lúpus tem cura? Bom, todos sabem que ela é uma doença inflamatória crônica e autoimune, que apesar de não ter cura, pode ser controlada com o uso de remédio, que ajuda muito a diminuir a ação do sistema imune. Olá, eu sou a Renata e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Ramatóide Muito Além das Juntas. Já conto com o seu like e se inscreva aqui no canal se não é inscrito. E se no final do vídeo você gostar do conteúdo, deixe seu comentário e a sua opinião. Bom, realmente, se você utilizar os remédios de uma maneira correta, vai ajudar a diminuir a ação do sistema imune, como os corticoides ou imunossupressores, além de cuidados como aplicação de protetor solar diário, por exemplo. Segundo a orientação dos hematologistas ou dematologista, o que ajuda a controlar e evitar as crises de acordo com as manifestações da doença em cada pessoa. Todos os pacientes com o lúpus precisam de um acompanhamento médico, porém, a doença não está sempre ativa, sendo geralmente possível manter de forma normal as suas atividades do dia a dia, como trabalhar ou realizar atividades de lazer, por exemplo. Os principais sintomas que surgem nessa doença incluem as manchas vermelhas na pele, principalmente nas regiões expostas à luz solar, como rostos, orelhas ou braços, queda de cabelo, febre baixa, perda de apetite, dor e inchaça das articulações e o mau funcionamento dos rins, por exemplo. Mas como controlar o lúpus? Embora ele não tenha cura, pode ser controlada com o acompanhamento do reumatologista, que vai te orientar no uso dos remédios para diminuir as inflamações, o que varia de acordo com o tipo da doença e os órgãos afetados. O uso do filtro solar também ajuda muito, de preferência acima de 30. É uma importância e é uma forma de se evitar as formações das lesões cutânicas aí. Que estão aí presentes no lúpus, tipo o discórdio ou o sistêmico, tá? Com manifestação cutânea, como eu já havia dito. Porque o protetor ou bloqueador solar, ele deve ser aplicado sempre de manhã e reaplicar pelo menos mais uma vez ao longo do dia, dependendo da iluminação local e da possibilidade dessa exposição também. Além disso, o uso aí de chapéus são também importantes para impedir a ação dos raios ultravioletas na pele. Também os medicamentos para aliviar a dor podem ser os anti-inflamatórios, tá? E também os analgésicos para ter a necessidade aí do controle da dor, principalmente quando a doença afeta as articulações. E o uso também dos corticoides, que são medicamentos muito usados para controlar quadros de inflamações. Ele pode ser tópicos, que é empomadas, usadas nas lesões da pele para ajudar aí na sua melhora e dificultar aí o aumento do tamanho dos ferimentos e bolhas. Também são utilizados na forma oral, incomprimidos e feitos em casos aí de lúpus, tanto leve quanto grave, ou também nas situações da doença sistêmica, tá? Em que pode haver aí prejuízo das células sanguíneas em função dos rins. Outros reguladores da imunidade também, outros medicamentos que podem ser usados em conjunto com os corticoides ou separadamente para o controle da doença, são os antimalários, tá? Os imunossupressores, os imunoglobinas e os agentes biológicos, que ajuda muito. Também tem outras opções naturais, tá? Que algumas atitudes do dia a dia praticadas em casa, em conjunto com o tratamento, são muito importantes para poder ajudar a manter a doença em controle. Que é não fumar, evitar as bebidas alcoólicas, praticar exercício físico de 3 a 5 vezes por semana durante aí os períodos da remissão da doença. Fazer uma alimentação rica em ômega 3, que é presente no salmão e sardinha, por exemplo, no mínimo 3 vezes por semana. Procurar consumir alimentos que são anti-inflamatórios, tá? É muito importante. Também tem o chá verde, gengibre, maçã, que ajuda muito. Além de outros tipos de frutas, legumes e verduras também, tá bom? Então, é fundamental manter essa alimentação equilibrada, porque vai evitar aí também o consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura, porque contribui muito para o aumento dos triglicérides, tá? E do colesterol e dos níveis de açúcar, que pode provocar o aumento de peso e o diabético, que pode acabar descontrolando também a doença. É, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui se você foi diagnosticado com lúpus, se você tem muita dúvida ainda a respeito do lúpus. Lembrando que aqui no canal tem bastante vídeo detalhado a respeito também do lúpus, tá bom? E, se você chegou até o final, muito obrigada. Comente aqui e dê sua opinião. Não se esqueça do seu like e de compartilhar o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo Artístico Amatóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!